Chiquititas, a novela que faz o maior sucesso com a garotada, agora vai começar mais cedo. Você já sabe que a Dani fugiu e foi parar na casa da árvore. Só que um grave acidente vai colocar as crianças em risco. Porque ninguém escuta a gente. Eu não quero mais ficar aqui. Como é que elas vão escapar dessa? Dani! Chiquititas, agora mais cedo. Hoje, 15 para as 8 da noite no SBT.